Olá, nós estamos na Viver Orgânicos e olha só, eu vou falar com a Alice. A Alice consome produtos orgânicos desde pequenininha. Alice, por que você gosta tanto dos produtos orgânicos? Porque os produtos orgânicos fazem bem para a saúde e eles fazem a gente ficar muito forte e também muito feliz. Ah, que legal. E aí, o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo lá do outro lado? Eu diria, devem vir para vocês poderem pegar produtos que vocês precisam para viver melhor. Que bonito, legal. Ou então pede pelo Deliver, né? Tá, portanto, aí, olha, a dica da Alice, consumam produtos orgânicos, peçam pelo Deliver. Tá o telefone aí no GC da sua telinha. Viver Orgânicos. Tchau. 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 Tchau.